Pequenos empreendedores com faturamento de até 120 mil reais por ano podem pegar empréstimo com juros menores. É mais dinheiro para garantir o sucesso do negócio. Uma linha especial de crédito com taxas de juros bem menores que as cobradas nos bancos tradicionais e com menos burocracia. Assim é o microcrédito crescer. Feito para empreendedores como Valdirene, que tem um salão de beleza há três anos e usou o microcrédito pela primeira vez para ampliar o negócio. Agora trabalha também com vendas de lingeries, bijuterias e roupas. O faturamento da dona do salão dobrou. Em valores é um retorno assim maravilhoso. Por exemplo, você investe 2 mil, você tem um retorno de praticamente 6 mil reais. porque tem peças que dá para você colocar 200% em cima. Então é um valor muito bom. O dinheiro do microcrédito pode ser usado também como capital de giro, investimentos para a compra de máquinas e equipamentos e reforma das instalações. Para fazer a operação, o pequeno empresário deve se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal. Desde setembro do ano passado, quando o programa foi criado, a Caixa Econômica já emprestou mais de 190 milhões de reais para empreendedores formais e informais. Até agora, são 26 mil contratos. O programa vai até o limite de 15 mil reais, com prazo de até 24 meses. São taxas de 8% ao ano, isso representa 0,64% ao mês, ou seja, numa condição que hoje não há outra oferta de crédito no mercado tão acessível ou tão barata quanto essa. Valdirene já encontrou o segredo do sucesso e quer prosperar ainda mais utilizando o microcrédito pela segunda vez. Você pega um valor, aí você quer pegar mais, mais e mais e mais, porque o seu crescimento você quer crescer. E aí Obrigado.